Olá pessoa, acabei de receber meu pedido, eu comprei uma pia portátil no Mercado Livre e estou aí desembalando, curiosa para saber se está tudo certinho, se está tudo ok. Veio tudo certinho, tudo organizado, tudo bem embalado e aqui está como ela vem, esses dois galões de água e aí ela já vem pré-montada, você já vai instalar a bomba, o porta-sabão líquido e já vem pré-montada. Eu achei a mangueirinha da torneira da bomba muito curta e leve, mas a gente foi ajeitando. Eu cortei uma borracha de pneu de bicicleta, uma cama de ar e adaptei na instalação da pia para não vazar, estava vazando muito. E molhando o piso do armário, mas aí eu coloquei essa assadeira e uma dica muito boa foi usar essas borrachas de cama de ar, de bicicleta. Coloquei duas camadas de borracha de cama de ar para vendar e coloquei esse pregador para segurar a mangueira no caso que ela está muito leve. Mas aí deu tudo certo. Muito boa essa pia, viu? Visualmente, esteticamente, muito bonita. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilha esta dica e até o próximo vídeo.